E moradores do Jardim Portal das Brisas em Votoporanga deram mais um passo na última semana para resolver um problema que se arrasta há alguns anos. A falta de nomes nas ruas. Isso com a ajuda da Câmara Municipal. Eles conseguiram aprovar os projetos de lei que nomeiam pelo menos duas das oito ruas do bairro. Mas os problemas não terminam por aí. A caixinha para correspondências está aí. Só que é assim que ela fica. Vazia. E não é porque os moradores já pegaram as cartas não. O motivo é que elas não chegam aqui. Seu João Emir mora no bairro Jardim Portal das Brisas há três meses. Tempo que começou a dor de cabeça na vida da família do vigilante. A gente precisava do endereço para poder pedir uma linha telefônica e os bancos, dois bancos que a gente tem em conta, para mandar as correspondências para cá. E fora a loja, cartão de crédito. Aí não aceita. Como está aqui projetada, não aceita. Porque esse CEP é inexistente. Por aqui só chegam as contas de água e de luz. O endereço que consta é Rua Projetada 1. O problema é que essa denominação não é aceita por outras empresas, já que não existe o CEP, o Código de Endereçamento Postal. O número usado pelos correios para localização dos imóveis. Agora conseguimos essa semana colocar nome na rua. Agora está aguardando ser publicado no diário para poder ir em Bauru, no correio, para pegar o CEP. Colocando o CEP está resolvido. Para que uma via receba o nome e o CEP é preciso que o loteamento esteja com a documentação em dia. O que não é o caso do Jardim do Portal das Brisas. De acordo com o vereador Jura, o empreendedor desta área deu entrada na prefeitura para legalizar a documentação. E antes que as obras fossem autorizadas, deu início à construção das casas. Quando o empreendimento teve o aval do executivo, o cartório de registro de imóveis não liberou as escrituras. O loteamento estava embargado pela justiça. A partir de um levantamento que nós fizemos, tanto na prefeitura e também fomos no cartório de registro de imóveis, a pedido dos moradores, observamos que essa área aqui está indisponível em função de um processo judicial contra a empresa dona desta área. A partir do momento que essa empresa resolver a sua pendência judicial com essa parte que ela tem, só a partir daí que ela poderá registrar esse loteamento no cartório e a partir daí destrava todo o processo. A área total do Jardim Portal das Brisas é de quase 86 mil metros quadrados, 145 lotes. Atualmente são aproximadamente 45 residências. E por conta das famílias que já moram no local, foi solicitado à prefeitura uma autorização especial para nomear as ruas. Com relação à questão do CEP, nós conseguimos avançar porque teve um acerto, uma informação da prefeitura, porque já tem os imóveis, logo pode colocar o nome da rua. No bairro são oito ruas. Duas delas, onde as casas estão localizadas, receberam nomes. Os projetos de lei que denominam as vias foram aprovados na sessão da Câmara do dia 15 de junho. A projetada 1 passa a chamar Nelson Gonçalves e a projetada 2, Genésio Bento Vieira. É, mas a novela ainda não terminou não. O próximo passo é solicitar o CEP junto aos Correios em Bauru. Mesmo as ruas sendo nominadas para empresa de correspondências, esses moradores aqui ainda não existem. Isso aqui ainda lá no cartório de registro ainda consta como um sítio. Para poder, agora não tem correspondência nenhuma, não tem fatura de cartão, não tem nada. Aí conversou com a amiga da minha esposa, a gente está passando para as empresas o endereço dela lá no Jardim Canaã. Então agora nossa correspondência vai lá para o Jardim Canaã. E nós consultamos o cartório oficial de registro de imóveis e anexos e de acordo com as informações, o loteamento Jardim Portal das Brisas continua indisponível, o que impede todo o processo de legalização do bairro, acarretando aí uma série de transtornos aos moradores, como podemos ver nesta reportagem. Nós também entramos em contato com o setor jurídico da construtora responsável pelo empreendimento que não soube informar a atual situação do loteamento. Jardim Canaã